Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebido lá da loja Rosegal. Eu tenho muita coisa pra chegar deles, mas conforme for chegando aí por pedido, eu vou gravando aqui pra vocês, se não acumula muita coisa também. Então, chegou essas duas peças e eu já vim mostrar pra vocês porque, meninas, preciso... Ó, até a blusa aqui é de frio, eu tô doida pra usar e não faz frio, né? Cadê esse frio pra mim usar essa blusa? Olha, meninas, eu amo comprar as coisas na loja Rosegal, tá? Tudo... Eu não sei se é assim que pronuncia, mas pra mim já ficou Rosegal. Indico pra todo mundo, minha família, todo mundo, porque as coisas lá são de qualidade mesmo. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo, é sério. Se a minha tiaada estiver assistindo esse vídeo, Graziella, ela vai ver o macacão. Porque ela comprou um macacão, pagou 200 reais no macacão jeans. E eu vou mostrar o macacão pra vocês. Meninas, não foi 50 reais esse macacão. Chegou muito rápido, não paguei imposto, chegou aqui na minha casa. Chegou, eu já vim gravar pra vocês. E lá no blog vai ter fotinho pra vocês verem como que fica no corpo. Então, eu vou mostrar um por um, tá? E como eu tava dizendo, já é minha loja, assim, do coração, assim. Sério mesmo, Rosegal. Na verdade, são algumas lojas aí que eu sempre tô comprando na China. E sempre que chegar as coisas, eu vou vir trazer aqui pra vocês. Mas a Rosegal é uma delas e, gente, chega muito rápido. As peças são maravilhosas. Não é mais aquelas coisas, sabe, que a gente comprava antes da China? Que chegava e não dava nem pra gente usar. Porque antigamente era assim. Agora não é. Não é porque eles... Eu não comprei com o meu dinheiro, tá, pessoal? Eles me enviam um valor e eu vou lá e escolho as peças. Mas não é por causa disso, não. Porque tem muita coisa aqui. Eu recebo muita coisa aqui na minha casa que eu não gravo vídeo pra vocês. Porque realmente o produto não presta. De verdade. E quando realmente eu vejo que eu não gosto de falar mal, sabe? Tipo, eu prefiro não falar nada. Ficar neutra, tá? Quando eu não gosto de um produto, eu acabo ficando neutra. Geralmente, é muito raro eu vir aqui falar mal de alguma marca pra vocês. Se eu vir aqui falar mal de alguma marca, é porque realmente a minha experiência com a marca foi... Não foi ruim. Foi péssima. Já aconteceu sim de ouvir falar mal de marcas aqui pra vocês. Porque a minha experiência foi péssima. E eu acho que do mesmo jeito que eu falo quando presta, eu também tenho que falar quando o negócio realmente não compre, né? E da Rosegal, realmente vocês podem comprar. Gente, é top. E chega muito rápido. E olha só, esse magacão. Aqui não dá pra vocês verem como que fica, né? Mas lá no blog tem fotinho. Olha só. Olha a qualidade do jeans. Olha isso. Bolsinho. Muito bem acabado. Aqui tá cheio de botões, só que ele todo... Tá vendo? Só que ele não tá abotoado. Tem bolso. Na parte das costas, ó, tem bolso. Ele vem, tá vendo? Sem as fivelas pra gente colocar. Aqui a gente coloca as fivelas. Eu não coloquei ainda pra mostrar pra vocês. Tá vendo? Mas ele vem, então, com essas fivelas. A gente que coloca. Deixa eu mostrar aqui. Olha, ele é todo destróide aqui na parte das costas, mas não fica transparente porque é no bolso. Aqui na frente ele também tem uns rasgadinhos, mas é na parte de baixo. O jeans é grosso. Tem com lycra. Eu escolhi sem lycra. Eu prefiro macacão sem lycra que eu acho que fica mais bonito, tá? E ele é um jeans bem grosso. Meninas, eu amei. Deixa eu ver que tamanho que é o macacão. Ele é o L. Eu peguei o G. E no blog vocês vão ver lá que ficou super certo, assim. Na verdade, ficou até um pouco larguinho pra mim, tá? Mas eu amei o resultado. Amei o macacão. Gente, é sério. Eu tava doida por um macacão jeans. Mas aqui tá muito caro pra comprar. Não tá dando pra comprar aqui no Brasil. Eu acho muito caro pagar 200, 200 e lavar fumaça no macacão jeans. Isso porque não estou falando de marca, não. Estou falando macacão jeans aí nessas lojas aí de departamento aí, tá? E eu acho muito caro. Não tenho coragem de pagar isso. Mas esse daqui não foi nem 50 reais. O frete saiu grátis. Porque eu só peguei essas duas peças junto. O frete saiu grátis. Então, valeu super a pena, tá? Então, esse daqui é um dos produtos. E essa blusa vocês vão conseguir ver melhor lá no blog. Entra lá no blog pra vocês verem como que ela fica no corpo. Gente, ela é uma blusa. Olha, a única... Eu só devia ter pegado outra cor, porque eu peguei preta. Eu devia ter pegado outra cor, porque vai encher de pelo. E a proposta dela, acho que já é encher de pelo mesmo. Porque, meninas... Então, ela é toda de soft preto por dentro. Aqui, olha, meninas, a toquinha dela é de gatinho. E aqui ela é toda peludinha. Ela tem esses pompons. Aqui na manga dela, ela tem patinha de gato. E agora, o mais legal, olha, ela tem esses bolsos. Tem essas patinhas bordadas aqui. E agora, o mais bacana da blusa. Vocês estão vendo isso? Tá vendo, ó? Aqui, olha, a gente abre esse botão. Tem ajuste. E olha, ela tem essa bolsa aqui. Pra quê que é essa bolsa? Não é pra carregar bebê, mamãe de plantão. É pra carregar gato. É uma blusa pra você carregar seu gato. Você enfia o seu gato aqui dentro. Fofinho. Olha isso. Que coisa mais gostosa. Eu não saio na rua com meus gatos, mas no tempo de frio aqui em casa, olha isso. E aí, você fecha. Dá pra carregar até dois gatos. No meu caso, não. Porque um gato meu pesa 11 quilos, o outro pesa 6. Só dá pra carregar que pesa 3. Tem uma que tá 3 e pouquinho. Então, só dá pra carregar ela, né? E se você quiser tirar isso daqui, olha, ele vem com zíper, ó. E você tira essa parte aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, sai. Eu não vou tirar. Sai e você fecha isso daqui, ó. Que daí fica a blusa normal com esse bolso aqui, tá? Se você não quiser utilizar essa parte aqui do seu gatinho. Mas fica bonitinho. Mesmo se você não for carregar gato, até pra sair. Eu gosto dessas coisas, né? Minha genteada fala que eu não amadureço. Mas eu gosto, gente. É meu estilo. Olha isso. Que coisa... Ó, dá pra usar tranquilo. Tá vendo? E ela tem esse bolso aqui também. E ela tem, então, uma bolsa. Porque pra mim é uma bolsa isso daqui. Na verdade, dá pra você carregar um monte de coisas aqui, né? Não precisa necessariamente ser seu gato, né? Mas eu achei muito bacana essa blusa. Quando eu vi na internet, achei... Não, fala sério. Pra quem já me acompanha aí, não é minha cara essa blusa. Eu tinha que ter uma blusa dessa, gente. Ai, deixa eu ver o tamanho que eu peguei. Ela ficou bem bacana no meu corpo. Eu achei o tamanho ideal. É tamanho G. Eu peguei o tamanho G. E o bacana dessa loja Rosegal, eles vendem de tudo lá, tá, pessoal? Vende feminino, vende masculino, vende bijuteria, vende relógio, vende de tudo. Dá uma entrada lá pra vocês verem. Dá uma entradinha na loja pra vocês verem. E eles também trabalham com plus size. Então, é bem bacana. Eu vou fazer o seguinte. A próxima vez que eu comprar alguma coisa deles, eu vou pegar uma peça plus size pra vocês conseguirem ter noção do tamanho. O que vocês acham? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida no tamanho, né, na hora de comprar da China. Meninas, mas toda a mercadoria deles, se você for na parte de baixo lá, você rola pra baixo assim, lá tem todas as medidas. Então, pega uma fita métrica, tira a medida em você e aí você confere pra ver se vai servir. Até agora, olha, a única coisa que antigamente eu nunca tinha pegado da China era sapato. Eu tinha um pouco de medo de comprar sapato da China e não servir, sabe? Eu comprei vários sapatos, várias botas. Inclusive, tá até aqui pra mim gravar vídeo pra vocês ainda de recebida de outra loja, tá? E, gente, perfeito. Ficou perfeito no meu pé. E cada bota linda. Não, sério, tem uma bota que eu comprei? Eu paguei R$2,99 na bota. Vou gravar vídeo pra vocês dela. Não se preocupem, tá? Então, é isso. Eu recebi esses dois produtos aqui, lá da loja Rosegal. Meninas, pode comprar. Se vocês tiverem alguma dúvida de como comprar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu esclareço pra vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu trouxe aqui pra vocês, de mais um recebido lá da loja Rosegal, que é minha loja do coração de verdade. Porque eu estou ganhando os produtos, como eu já disse, tem várias marcas que me dão produtos e eu nem gravo vídeo pra vocês porque eu não gosto da qualidade ou do preço. Eu não gosto de alguma coisa da marca, enfim, eu acho que não vai agregar nada pro canal, então eu não trago. Mas essa loja aqui, sério, eu acho que vale super a pena. Você não paga imposto. A maioria das peças, o frete é grátis, sabe? É barato, chega rápido e as coisas são de qualidade. Vale super a pena. Então é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo vídeo.